Se você tem fome emocional, se você tem compulsão alimentar, presta atenção, por que será que você é uma pessoa tão autocrítica? Por que será que você é tão dura com você, tão exigente, se cobra tanto, pega mais leve, seja mais flexível? Não existe perfeição, portanto desista do perfeccionismo, as pessoas que tem mais jogo de cintura, as pessoas que são mais flexíveis, as pessoas que aceitam a vida melhor, são as que sofrem menos, agora, ficar batendo a cabeça, tem que ser do meu jeito, ficar se cobrando, não dá certo não minha gente, você vai ficar sempre no sofrimento emocional e você vai buscar refúgio na comida, e com isso, como consequência, o ganho de peso, pega mais leve, seja mais flexível.